Gênesis, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão. Abrão, você não precisa ter medo. Eu sou seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu, Eterno e soberano, De que me servem tuas dádivas, se não tenho filhos? Se ele ézer de Damasco, vai ficar com toda a minha herança. Abrão prosseguiu, Tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno, Não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse, Olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. E Abrão acreditou. Acreditou no Eterno. E Deus o declarou justificado diante de Deus. O Eterno prosseguiu, Eu sou o mesmo Eterno que o trouxe de Ur dos Caldeus, e deu a você esta terra para que a possuísse. E Abrão disse, Eterno soberano, como vão saber que tudo isto será meu? E o Eterno respondeu, Traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de idade, ou uma rolinha e uma pombinha. Abrão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs as metades uma de frente para a outra. Mas as aves ele não cortou. Então os urbus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abrão os enxotava. Quando o sol se pôs, Abrão caiu num sono profundo, e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abrão, Saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante quatrocentos anos. Depois disso punirei os senhores deles, e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa e plena, e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá, antes da quarta geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogareiro fumegante e uma tocha acesa passavam entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, na Assíria, território dos Quineus, dos Queneseus, dos Cadmoneus, dos Ititas, dos Ferezeus, dos Refains, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuzeus. Amorreus,